A Aerogar do aeroporto Camaquenzo, no Dundo, recebeu o primeiro voo desta nova companhia aérea que surge como uma nova opção de viagens para a população da Lunda Norte. Fly é uma opção para quem já não tem outra opção. Sendo que a TAG só está a terrar cá em segundas-feiras, por exemplo, quem não consegue ter lugar segunda-feira, precisa trabalhar, tem que tratar um outro assunto, fica um pouco debilitado. Então a opção termina sendo a fly. Quem chegou de Luanda para o Dundo, nesta nova companhia, fala em viagem tranquila e rápida, acreditando que viajar de avião saindo da capital da Lunda Norte fica assim mais facilitado. Correu cinco estrelas, desde que marcamos os bilhetes até ao check-in, foi tudo impecável. Há horas não houve problema nenhum. Foram três meses de espera porque não me estava a ver a vida de carro. Agora com a fly até as cascas ficaram muito mais fáceis. A direção da companhia disse ter todas as condições criadas para garantir viagens seguras nesta fase ainda dominada pela Covid-19. Nesta fase da pandemia nós temos garantido todo o material de biossegurança, temos também a desinfestação do avião, os passageiros são testados, ou seja, temos condições para fazer voos seguros. Com voos às quartas, sextas-feiras e domingo, partindo do Dundo, neste primeiro serviço, cerca de 21 passageiros a bordo.